Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber de matemática básica para o Enem. Eu sou o Renato, é um prazer ter você aqui no nosso canal e vamos juntos rumo ao Enem. Você vai ver aqui que matemática básica, se você sabe, tu garante muitos pontos e a tua nota sobe, porque geralmente, geralmente não, sempre são as questões mais simples. Então, bora lá começar. Baixe o material da aula que está aqui na descrição, tá? Então, baixa já para deixar com você. E olha só, galera, uma questãozinha do Enem 2018. Presta atenção. Vamos aprender a usar o método 250. Como é que funciona o método 250, pessoal? Ó, método 250 é para a gente aprender a interpretar. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada frio estão apresentadas em um painel, como mostrado na figura. Um passageiro... Deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Vou deixar só a tela, tá? Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Ele quer saber a qual máquina o passageiro deverá se dirigir. Você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Você vai ter que ver o quê? O tempo em cada máquina. Está aqui, 35 segundos e são cinco pessoas. Então, aqui vai ser 5 vezes 35. Não acredito que é só isso, Renato. É só isso. 5 vezes 35, que dá 175. Beleza? 175 segundos. Eu vou fazer isso em todos e o que for o menor é a resposta, tá? Questão base da matemática, 25 vezes 6. Isso daqui dá 150. Já aqui vai ser 22 vezes 7, que dá 154. Aqui, ó, 40 vezes 4, que dá 160. E aqui, 20 vezes 8, que dá 160. Então, tem que ver qual desses aí gerou o menor tempo. Qual que gerou o menor tempo? O que gerou o menor tempo foi 150. Então, qual máquina ele vai entrar? Ele vai entrar na máquina 2, marca o V da vitória na letra B. Zero trauma, né? Tudo lendo. Então, ah, isso não vai cair de novo. Cara, cai. Cai direto. Agora, nós vamos ver uma questão clássica que caiu no Enem 2020. Clássica de Enem. Todo ano tem questão de comparar frações. Ver qual é a maior, ver qual é a menor. E você não pode errar. Caiu no Enem 2020 digital, né? Que, na real, é 2021, né? Aconteceu em 2021. Mas é relacionado ao Enem 2020, beleza? Então, vamos lá. O método dos 50, pra gente quebrar tudo. Vamos sublinhar. Ainda mais no Enem, que é uma prova que tem muito texto, muita imagem. Você indo aprendendo o método dos 50, vai ganhar muito, tá? Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe quatro cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3 quintos, 1 quarto, 2 terços e 5 nomes. A ordem que esse aluno apresentou foi, ó, consegue ordenar crescentemente. O que você tem que fazer, galera? Você tem que botar essas frações em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso daí, cara, essa questão, tirando a MMC. Mas, cara, vem com a gente no método MPP. A maneira que nós mais gostamos de fazer é dividindo mesmo. Ah, mas eu não gosto de dividir. Galera, primeira coisa, para tu mandar bem na matemática básica, você tem duas situações. Primeiro, se tu é aluno do nosso curso do Enem, que inclusive nós vamos abrir inscrições amanhã, 25 de fevereiro, na nossa turma do Enem 2021, tá? Se tu quer participar, entra aí no grupo do WhatsApp, que está aqui embaixo, e amanhã a gente vai botar, e se tu perdeu isso e tal, espera a gente abrir novamente. Mas, enfim, entra no grupo. Lá nós temos o nosso módulo de matemática básica dos alunos. Teoria, exercício, a gente ensina tudo isso. Só que o nosso módulo de matemática básica tu já manda bem, tá? E, se você não é nosso aluno, não tem condições agora de vir estudar com gente, o que você vai fazer? Aqui no YouTube tem um módulo de matemática básica. Mas, Nato, por que eu vou para o módulo de matemática básica? Então, o curso, o daqui é muito bom, vai te ajudar, se você não tem condições agora, mas o do curso eu não preciso nem falar, né? Então, por que? Se você sabe isso, cara, tu vai ganhar muito tempo. 3 quintos, como é que eu faço 3 quintos, galera? Eu vou dividir, 3 por 5, tem que saber dividir. Vai fazer uma prova que tu tem que saber dividir, porque é muita questão que tu vai usar isso, que você está vendo aqui comigo. 3 quintos, eu vou botar 0, e o 30. Isso daqui dá 6, né? Então, 3 quintos é 0,6. 1 quarto, galera, tu pode dividir mais bisuzaço. Já deixa guardado na tua mente que 1 quarto é 0,25, beleza? 2 terços, como é que dá 2 terços? Vou fazer 2 terços, ó. 2 dividido por 3. Ó, se liga. 2 terços é 2 dividido por 3. Se liga. Bota o 0,20. Aqui vai dar 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Bota o 0, 6. Isso vai dar uma dízima. Então, isso dá 0,66666. Uma dízima. E para finalizar, 5 nonos. 5 nonos, tu pode dividir 5 por 9. 0,50. Vai dar 5. Sobra 5. Vai dar 5. E assim por diante. Então, isso daí dá 0,55555. Show de bola? Esse daí é o mesmo. 5 nonos. Agora, eu tenho que ver qual é o menor. Ordenar, né? Na crescente do menor para o maior. Qual é o menor que nós temos aqui? O menor é 0,25. Então, 1 quarto vai ser o primeiro. Beleza? Qual é o segundo menor, galera? O segundo menor é 0,555. Que é 5 nonos. Olha que legal. Sem muito estresse, eu matei. 5 nonos. Qual é o terceiro menor? O terceiro é 0,6. Ou seja, 3 quintos. E para finalizar, fica o 2 terços. Então, eu tenho que ver em qual opção, família. Tem isso aqui. 1 quarto, 5 nonos, 3 quintos e 2 terços. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love you. I love you, método MPP. Vou arrebentar no Enem com o método MPP. Show de bola? Zero trauma, galera. Tudo lindo. Então, só dividir. E preste atenção, porque isso daí cai o tempo todo. Todo ano cai isso no Enem. Isso daí vai cair sim ou com certeza? Com certeza. Beleza? Vamos para a próxima. Método 250. Você liga. Método 250. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem um texto muito grande. Eu não sei fazer. Calma, cara. Está aprendendo, cara. Já está aprendendo na prática matemática básica. De acordo com pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos para 74,9 em 2015. Beleza? Dentre os possíveis fatores para esse aumento estão a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar e a prática de exercícios físicos. Para tornar essa notícia do aumento da expectativa de vida do brasileiro mais expressiva, converteu-se esse aumento para a quantidade de dias. O aumento, tá? Considere que, para esta conversão, o número de dias em cada mês foi fixado em 30. Com base nas informações, que cálculo correspondeu a essa nova conversão? Cara, vou até voltar aqui. Cara, nessa questão ele só quer saber qual o cálculo que tu fez ali para chegar nessa conversão. Então, bora lá. Bora lá. Vou deixar sem a tela aqui para a gente quebrar tudo. Beleza? Vou deixar sem a tela aqui para a gente quebrar tudo. Beleza? Vamos lá. Vamos trocar aqui. Vou deixar aqui para a gente quebrar tudo. Tá? Vamos lá. Vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 74,9 menos 74,6. Isso daí vai dar 0,9 anos. 0,9 mais? 0,3. Tá maluco? 0,3 anos. Beleza? 0,3 anos. Beleza? E aí, qual é a conta que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 0,3, multiplicar por um ano, né? E depois eu vou ter que fazer isso e multiplicar por quanto? Por 12. Porque é 0,3 de um ano, né? Isso daqui é 0,3 de um ano. Eu vou até botar 0,3 de um ano. Então, eu vou pegar 0,3 e multiplicar por um ano. Então, eu vou pegar 0,3 e multiplicar por um ano. Um ano tem quantos meses, galera? 12. Então, eu pego 0,3, multiplico por 12, que isso daí vai dar 3,6. E, finalmente, eu multiplico por 30, só ir multiplicando por 30 dias, né? Qual é a opção que tem exatamente isso aqui? É a letra C. Marco V da vitória, letra C. Ou seja, é 0,3 de um ano. Então, 0,3 da dedo multiplicou, 0,3 vezes 1. Só que um ano tem 12 meses. 0,3 vezes 12. 0,3 vezes 12 dá 3,6. E aí, 3,6 meses. Para passar para dia, eu multiplico por 30. É só ir multiplicando. Gabarito, letra C. Muito bom. Então, essa é a matemática básica do Enem. Não acabou, não. E fica ligado que toda quarta, 19 horas agora, o nosso horário, né? Pelo menos agora, as próximas aulas, vai ser quarta-feira. E a gente, provavelmente, esse horário vai fixar toda quarta, Enem. Tamo junto. Vamos quebrar tudo no Enem 2021. Show de bola? Tá aí, 30 dias. A resposta... Galera, se tu seguir o passo a passo do método, olha o que vai acontecer com você, como aconteceu com a nossa aluna Stephanie aqui, ó. Obrigada, professor. Eu acertei 38 de 45. Esse foi meu primeiro Enem. E desde janeiro de 2020, eu vi as aulas. Segui o método e fui aprendendo. Eu agradeço vocês por tudo. Eu tenho certeza que se não fosse por vocês, eu não teria acertado tanto. Na prova, só tentava cedir as dicas de vocês e deu super certo. Obrigada por vocês terem me ajudado nessa etapa nova da minha vida. Nunca conseguiria. É isso. Então, esse é o nosso combustível. De 38, ela acertou 45. É possível? Totalmente possível. Desde que você tenha um método, um passo a passo que te leve até lá. Só o método dos 50 faz tu economizar absurdamente. Tu não encontra isso. Por que tu não encontra o método dos 50 nos outros? Porque ele é exclusivo do método MPP. Porque ele é o método. Ele é o primeiro pilar. Então, vamos junto. Rumo a 38 de 45. Eu estou muito feliz. Stephanie, muito obrigado. Eu espero que em 2021 o próximo seja o seu. Que está aqui assistindo essa aula nesse momento. Beleza? Então, vamos junto. Rumo a 38 de 45 a 45 de 45 com o método MPP. Bora lá quebrar mais uma. Vou deixar aqui só o texto. Essa aula está aqui. Vamos lá. O ganho real de um salário R é a taxa de crescimento do poder de compra desse salário. Ele é calculado a partir do percentual de aumento dos salários e da taxa de inflação. Taxa de inflação referida ao mesmo período. Algebricamente, pode-se calcular o ganho real pela forma 1 igual a R. Ou seja, a forma é essa. O ganho real é igual a 1 mais a taxa sobre 1 mais F. F é a taxa de inflação. Ele fala. Em que I é o percentual de aumento no valor e F é a taxa de inflação. Considere que uma categoria de trabalhadores recebeu uma proposta de aumento salarial de 10%. Então, tive um aumento salarial de 10%. E que a taxa de inflação do período correspondente tenha sido 5%. Então, a taxa de inflação foi 5%. Então, o aumento é 10% e a inflação é 5%. Ele já deu essas duas taxas aqui que nós precisamos. A taxa de aumento e a taxa de inflação. Beleza? Para avaliar a proposta, os trabalhadores criaram uma classificação em função dos ganhos reais, conforme o quadro. Aqui é a classificação. Igual ou superior a 5%, maior ou igual a 1,5% e assim vai. Eles classificaram a proposta de aumento e justificaram essa classificação apresentando o valor do ganho real que obteriam. A classificação, por sua respectiva justificativa, foi... Ai, meu Deus! Então, vamos lá. Eu quero saber o ganho real, né? Quero saber o ganho real. Para isso, eu tenho uma fórmula. O ganho real é igual a 1 mais a taxa de aumento sobre 1 mais a taxa de inflação, né? F é a inflação que ele botou? Opa, calma aí, subi muito. F é a inflação. Beleza? Esse é o ganho real. Show? Está aqui em cima. Beleza? A taxa de aumento, ele deu para a gente. A taxa de aumento foi 10%. Já a taxa de inflação, vou botar aqui que é F, F, foi 5%. Tudo lendo? Então, galera, eu vou fazer aqui o real para ficar mais fácil, entendo uma coisa. Você pode fazer assim, 10%. Quem é 10%? Provavelmente, tu vai fazer assim. É 10 sobre 100, que é 0,1. Então, vai ficar 1 mais 0,1 sobre 1 mais... Quem é 5%? 5 por 100, né? 0,05. 1 mais 0,05. Aí, isso vai ficar 1,1 sobre 1,05. E aí, para dividir, o que é que tu tem que fazer? Igualar as casas. Tem 2 embaixo. Tem que ter 2 em cima. Tu bota o 0, né? Então, essa conta fica 110 divididos por 105. Aí, não tem jeito. Tem que fazer a conta. Fazendo essa conta, ela vai dar aproximadamente 1,047. Tá bom? Fazendo essa conta, é uma questão de matemática básica. 1,047. E, para você achar a taxa, pessoal, aqui está um número. Pega a visão. 1,047. Para você achar o aumento, galera, o 1 é o que passou. Correto? Então, tu teria que fazer isso daí, menos 1, multiplicar por 100. Mas, aí, tem o bizu do método. Qual o bizu? Sempre que você tiver 1,047, qualquer coisa assim, você vai vir aqui depois da vírgula e vai contar dois números e vai botar a vírgula. Pronto. O aumento foi de 4,7%. Acabou. Beleza? Não precisa se estressar. Tá aí. Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Tá? Você vai vir aqui, ó. Não tem ali 2? Vai botar, contar 2, 4,7%. Então, esse foi o aumento. Tá? 4,7, eu tenho que ver na tabela, ó. Igual ou superior a 5? Boa. Não, não foi boa. Maior ou igual a 1,5 e menor do que 5? Foi regular. 4,7 tá aqui, foi regular. Então, o ganho real foi regular. E aí, qual é o meu gabarito? Letra C. Regular, porque o ganho real seria mais próximo de 4,7. Tudo bem? Tudo lindo? Questãozinha aqui. Tu fica meio assim, mas é matemática básica, divisão. Ele já deu a fórmula. Ah, mas isso é financeira, Renato. Tá, mas não precisava de saber de financeira. Porque ele já te explicou tudo. Tá? Beleza? Bora pra próxima. Mais uma questão aqui, ó. Bora lá. Três pessoas... Vamos de menos dos 50, né? Três pessoas, X, Y, Z, compraram plantas orramentais de uma mesma espécie. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4 decímetros públicos. O da pessoa Y tem 7 mil centímetros públicos. E o da pessoa Z tem 20 litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas, realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura. Já as plantas que estão no Y e no Z tem, respectivamente, 120 e 900. Tudo bem? O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura. Ele quer o vaso maior capacidade e a planta de maior altura. São, respectivamente, a Renan de hoje. Galera, base da matemática com versão de unidade, tá? Vamos pensar aqui primeiro na capacidade. Vamos passar todo mundo. Sendo que, para você comparar as medidas, elas devem estar na mesma unidade, tá? A X, ele falou que são 4 decímetros públicos. Já a Y, ele falou que são 7 mil centímetros cúbicos. Já a Z, ele falou que são 20 litros. Galera, deixa eu ajeitar aqui. Galera, se liga. Você tem que ficar ligado nisso para não perder tempo. Gente, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, aqui eu já tenho 20 decímetros cúbicos, tá bom? Aqui eu já tenho. Vou deixar só a tela aqui. Aqui eu já tenho 20 decímetros cúbicos, beleza? 20 decímetros cúbicos. Beleza? Tem que saber isso. Agora, eu vou passar todo mundo para decímetro cúbico, que é mais fácil. Cara, aí tem que saber essa tabelinha. Centímetro cúbico. O decímetro cúbico, ele está do lado centímetro. E para você encontrar, você vai voltar três casas, tá? Só voltar três casas. Dois, três. Tem uma aula aqui no canal, só você botar sistema legal de medidas MPP, porque eu ensino passo a passo isso. Então, qual é a que tem a maior capacidade? A maior capacidade é a Z. Então, na frente tem que estar o Z, porque ele falou respectivamente. Letra A está fora, letra B está fora. Aí fica C, D e A. Agora, nós vamos pensar na altura, beleza? Vamos pensar na altura. Vamos pensar aqui na altura. Vamos pensar comigo na altura. Na altura, galera, o que vai acontecer aqui na altura? Na altura, o que vai acontecer na altura? Na altura, na altura, na altura. Na altura, família. O que vai acontecer aqui na altura? Eu vou pegar e vou achar O X Ele tem 0,6 metros Já o Y tem 120 centímetros E o Z Tem 900 milímetros E aí galera? Eu vou levar todo mundo para milímetro Porque andar para frente é mais fácil Vou botar aqui embaixo o Z O Z tem 900 milímetros Tá? E aí eu vou levar todo mundo para quê? Para milímetro Eu estou no metro Decímetro Centímetro E milímetro Eu vou levar geral para milímetro Porque andar para frente é mais fácil Então é só andar 3 casas para frente Então anda 3 casas Vamos lá 0,6 Deixa eu apagar aqui Explica por mil Se quiser Como queira Anda 3 casas Andou uma Agora é só botar dois zeros Então isso daqui são 600 milímetros Mil e duzentos Galera 120 centímetros Eu estou aqui É só andar uma casa Só andar uma casa para frente É só botar um zero Então é 120 milímetros Qual que é o maior? Maior o Y Então a resposta é ZY Marco V da Vitória V da Vitória Letra D ZY Zero trauma Então repara Deixa eu voltar aqui Chegamos ao fim Chegamos Repara Nós vimos Matemática básica Para caramba A maioria das questões Que nós fizemos hoje Foram do Enem Digital 2020 A gente vai estar Corrigindo essas provas Vai entrar aqui no Youtube Vai entrar no nosso curso E amanhã nós vamos abrir As inscrições do nosso curso Eu não sei até quando Elas vão ficar abertas Mas vai estar com Amanhã eu tenho certeza Que vai estar com mega desconto Então se você quer aproveitar Vai estar muito desconto Muito desconto mesmo Isso é brincadeira Vai estar Sei lá Está uns 30, 40% Desconto Está Está maior descontão mesmo Então se você quer aproveitar Entra no grupo VIP Aqui Para aproveitar amanhã Tamo junto E a mensagenzinha No meio da dificuldade Encontra-se a oportunidade Então a oportunidade está aí Na tua frente Está com dificuldade de matemática Está aqui O neto do MPP É oportunidade Para você mudar Beleza? Então tamo junto Bota aí nos comentários Como essa aula te ajudou Para o Enem Se você gostou desse horário De quarta a 19 horas E também dá o teu like E inscreva-se no canal Ative as notificações Para estar com a gente Nessa caminhada Valeu galera Um grande beijo Até a próxima